Oi, tudo bem? Seja bem-vinda! E hoje eu tenho três ideias com um pote de vidro para você organizar e decorar. E para essa ideia, nós vamos precisar de um pote de vidro que tenha a tampa e vamos começar passando uma cola de silicone ou uma cola permanente. E vamos encapar com esse barbante na cor cru que tem esse efeito dourado e que fica um charme. E vamos lá! E nós vamos encapar todo o pote deixando apenas o espaço da tampa e quanto mais junto você deixar o barbante, ele vai ficar com efeito melhor. E para fazer um diferencial, nós vamos fazer a aplicação desse papel slim que é um papel próprio para decapagem. Mas se você não encontrar, você também pode utilizar o guardanapo que dá o mesmo efeito. E nós vamos começar passando a cola de decapagem no barbante e vamos aplicar o papel e logo depois a cola novamente. E na nossa tampa, nós também vamos encapar com o barbante e aqui você pode utilizar a cola quente. E vamos finalizar fazendo a decapagem e colocando uma pérola como puxador. E aí E aí E aí E aí E aí E nesse pote nós vamos adicionar uma cor, Então nós vamos começar passando uma demão de prime E assim que secar, nós vamos passar uma demão de tinta acrílica E nesse acabamento nós vamos utilizar o feltro. Aqui eu passei a cola de silicone e dei uma pequena esfumada para que ele não manche o tecido. E aí 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 E E na nossa tampa eu também encapei com um cordão de cetim e coloquei as mesmas flores do pote. E nessa ideia nós vamos precisar apenas do pote. Você começa limpando ele com um álcool e logo em seguida eu passei uma cola de silicone e utilizei fitas de gorgurão para encapar. E adicionei essas flores que já vem com essa renda, mas você pode adaptar e colocar outro acessório. E essas são ideias práticas e que você pode usar em qualquer ambiente da sua casa. Espero muito que vocês tenham gostado e se quiserem mais ideias acompanha sempre aqui no canal que sempre tem novidades. Um grande beijo e até a próxima!